Olá pessoal, estamos de volta com mais vídeos de chuva pelo Nordeste, como vocês podem ver aí, nunca tudo aconteceu, hoje à tarde eu estou pela noite vivendo, ruas que viraram de verdadeiros dias, acompanhá-las no máximo pessoal. E aí, o lugar vai se embora, ó, peraí, olha o par que vocês vieram. E aí, se tiver alguma canoa aí para emprestar aí para a gente poder entrar dentro de casa aqui, eu agradeço que a condição aqui está precária para entrar, ó, está ficando mais forte, está vendo? Está ficando mais forte. Mas, mano, está ficando mais forte, viu? Está ficando mais forte. Está ficando mais forte. Está ficando mais forte. É muita chuva aqui. Olha a galera que mandou mais. E a água com força, graças a Deus, a sução. Muita chuva aqui, a sução. Olha aí, a chuva em Cajazeira. Cuida. Olha aí, bala, bem que tu mandou, né? Bem que tu mandou, não, bem que tu pediu que ela vinha para Cajazeira aí. Cuida. Corrinha boa. Cajazeira. 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 Tá custoegira. Tá custo. Cajazeira. Se inscreva no canal.